Música Estamos aqui com o diretor de formação profissional do CFA, administrador Mauro Croes, que participou do 10º Seminário Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Administrador Mauro Croes, muito obrigada por falar pelo CFA TV. Primeiramente também uma alegria muito grande ter essa oportunidade de aqui no 27º Enangrade, falar um pouco sobre o 10º Senangrade, que é o Seminário Nacional de Coordenadores de Cursos de Administração. Nós tivemos pela manhã mais de 120 coordenadores, praticamente do Brasil todo, refletindo e discutindo sobre ensino e aprendizagem contemporâneas. Quer dizer, como hoje ensinar para gerar aprendizagem? E como gerar aprendizagem a tal ponto que a gente desenvolva competências profissionais no futuro profissional, no administrador, para que ele possa ter uma inserção mais competitiva, mais centrada, mais focada no mundo do trabalho. Quais foram as principais demandas apresentadas por esses coordenadores? Na maior parte das demandas, ela ficou centrada em cima da dificuldade de você inovar nos cursos de administração. Ficou muito evidente que os cursos de administração estão pedindo help, estão pedindo socorro para o CFA e para a Enangrade, para que a gente os ajude a implementar metodologias ativas e efetivas de aprendizagem nos cursos de administração. E os resultados desse seminário? O que será feito? Será feito um documento apresentado para ser discutido e até colocado em prática nas universidades? Todas as observações foram devidamente apontadas, anotadas e agora, posteriormente, elas serão devidamente consolidadas e serão objeto da atuação, tanto da Enangrade como da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração, certamente em ações conjuntas, que possam, então, serem devolvidas como soluções para todas aquelas demandas apresentadas. Mas tudo está devidamente documentado e terá uma devolutiva no sentido de que a gente não frustre as expectativas e as demandas hoje de manhã requeridas ao final e durante o Senangrade. Muito obrigada, administrador Mauro Croes, pela entrevista. O 27º Enangrade acontece neste 19, 20 e 21 de novembro aqui em Campinas, São Paulo.